Olá, eu sou o Newton e no vídeo de hoje eu vou falar do Big Brother Brasil 2021, vou falar sobre os participantes desse negócio aí, né? E bom, eu nunca assisti um Big Brother na minha vida, eu não gosto, sabe? Né? Mas nada conta, tem até amigos que gostam, mas... Bom, vamos lá, acho que sem delongas, né? Não sei por que eu tô fazendo isso, é porque falta o conteúdo, né? Tô faltando o conteúdo, eu vou fazer isso aqui, espero que esse vídeo não viralize, porque se viralizar eu vou ter que continuar fazendo coisa de Big Brother, tá ligado? Vou ter que fazer cobertura de falso, é o caso do Big Brother Brasil, ai meu Deus. Enfim, Galo Conká, se tem cinco anos de idade, já não... É, pera, o quê? Abertura da Olimpíada do Rio de Janeiro, tá, entendi, eu achei que ela era... Achei que ela era... Ginasta, algo assim, tá ligado? Nada a ver, falou Conká. Vamos lá, Carla Dias, Carla Dias eu reconheço ela, né? Tipo, de ver ela em alguma novela da Globe e tal, inclusive tá escrito aqui, que ela ficou conhecida quando era criança ainda, olha, muito brava, ela fez chiquititas, que doideira, que doideira, muito doida. Beleza, Camila De Lucas, influenciador digital e intitula como blogueirinha real, eu não sei quem é você, Camila, me desculpa, tá? Pocah, MC Pocahontas, ah, MC Pocahontas, nossa, velho, tem, nossa, tem muito tempo que essa mulher viralizou aqui, galera, tipo, muito tempo que essa mulher fez sucesso, eu nem sabia que ela existia hoje em dia, pra ser sincero, mas eu não sei, eu acho que ela faz sucesso até hoje, né? Talvez eu que esteja atrasado na vida. Nego Di, não tenho noção de quem você é, mano, ó, vamos ver, aos 26 anos de idade, influenciador digital e humorista em Porto Alegre, foi criado sozinho pela mãe, beleza. Entendi, eu não sei quem é você, Nego Di, boa sorte pra você também, cara. Lucas Penteado, de São Paulo, tem 24 anos. Ator natural de São Paulo, já passou pela novela Malhação em 2017, sonho em comprar uma casa pra mãe, é quem considera sua melhor amiga. Eu não sei quem é você, Lucas, mas eu deveria reconhecer o Lucas de alguma novela, de alguma coisa assim, de Malhação, eu acho que sim, talvez, né? Mas eu não reconheci, me desculpa, Lucas, vou só acho pra você também, mano, foi mais com sua cara do que com a cara de mais gente, de outras pessoas. Vitor, vamos passar, vamos pro próximo, Rodolfo, vamos passar, não, pera aí, galera, vamos levar a sério, né? Assim, não tem muito o que levar a sério, Vitor, vai ser cancelado antecipadamente, né, vai ser antecipadamente mesmo. Eu acho que a galera já deve tá começando a cancelar ela no Twitter, quer ver, vou até pesquisar no Google aqui, se eu tiver errado, eu vou cortar e vou calar meu Google. Veio, olha, já tá entre aspas aqui, ó, Vitor é confirmado no BB21, posso ser cancelado de novo. Eu acho que, assim, eu acho que a galera vai muito cancelar a Vitor, mas assim, nada contra a Vitor, né, não vou ficar... Jogando ódio de graça em nada, não, foi uma polêmica, o negócio do gato ali, tudo mais, mas é isso aí, né, foi feio. Boa sorte pra você também, Vitor, espero que você não fique com raiva de mim, tá? Espero que eu não tenha te ofendido de alguma forma e grava um vídeo comigo, porque eu não tenho nem um terço da fama que você tem. Obrigado. Felipe Neto também. Michael Kister... Meu sonho, o que o... O que o Felipe Neto é pro Michael Kister, o Michael Kister é pra mim, tá ligado? Tipo assim, vou gravar um vídeo, quero gravar um vídeo com o Michael Kister. É isso, é simplesmente isso. Grava um vídeo comigo, vou fazer um trap, vamos fazer um trap. Eu vou criar um pseudônimo de trapper também. Eu quero gravar um vídeo com o Luca Raio. Vamos lá. Rodolfo do... Isaia Rodolfo, cantor sertanejo, beleza. Ex-marido da Rafa Kalimann, que eu acho que é uma loira, não é? Acho que é uma loira. Vou clicar nesse link aqui. Vou clicar nesse link aqui e não sei pra onde ele vai me levar, não. Rafa Kalimann. É, eu acho que não é loira, né? Não é loira. Mas é bonita. Tá, próximo. Projota. Projota virou... Ficou muito... Tipo assim, Projota ficou muito famoso. Eu lembro que quando ele começou a explodir, era uma música... Como é que fala? Adam e o Vagabundo é essa música e tinha outra música, cara. Que parece que era meio que uma história de um cara que ia levar uma flor pra moça e parece que ele tomou um tiro no meio do caminho ou ele se acidentou no ônibus e ele morreu, tá ligado? É uma música triste, cara. Eu lembro dessa música. Eu lembro dessa música, mais ou menos. E boa sorte pro Projota também. Projota... Vou mais pra cara dele do que outras pessoas também. Fiuk, nunca gostei muito do Fiuk, tipo... Tipo assim, ah, odeio o Fiuk. Não, só... Tipo assim, não teve muita coisa que me chamou a atenção, tá ligado? Tem trigo antes de São Paulo, também conhecido por ser filho do Fábio Júnior, beleza. Fez mariação, fez outras coisas. E já teve no reality show com o binário da Globo. Nunca vi esse reality show. Boa sorte pra você também, Fiuk, tá? Não te odeio, só pra ficar claro. Arthur, instrutor de CrossFit. Vamos pro próximo. Caio Fazendeiro, né? Fazendeiro de Anápolis, ó. Pertinho daqui, cara. Caio, vamos gravar um vídeo comigo? Ih, Caio, vamos gravar um vídeo comigo? Meu nome é Caio também? A diferença é que você tem 32 anos e é fazendeiro. Eu não gosto muito de fazer, mas vamos gravar um vídeo comigo. Vamos gravar um vídeo indo pro BBB. Vou fazer a cobertura de você no BBB. O que você acha disso, hein? Acho que seria interessante. João Luiz. Ah, peraí, deixa eu ler aqui, né? Chegou a cursar quatro faculdades, mas não concluiu. Moro com a noiva e tenho duas filhas. Eu tenho uma personalidade muito forte, mas no dia a dia minha vida é tranquila. Afirmou. É, não tem muitos dados sobre o Caio. Caio, se você estiver vendo esse vídeo, deixa nos comentários os dados sobre você. João Luiz, professor de geografia. Ahn, moro na cidade extrema, nem conheço. Apesar de ser nascido em Santos Dumont, ambas em Minas Gerais. Ele vive com um namorado, uma calopsita e duas chinchilas. O professor é fã de funk e gosta de dançar. Sou calmo, explosivo, animado e impaciente. Um pouco de tudo. Afirmo. Doideira, mano. Multipersonalidades. Assim que é doido, mano. Em minhas cinco personalidades, te aplaudimos. É, boa sorte pra você. Te aplaudimos, não, te felicitamos. Te... Te damos boa sorte. É isso aí. Acrebiano, não sei. Modelo de educador físico. Nossa, a galera da educação física tá aparecendo ali, hein? Acostumava investir na bolsa de valores, nasce em Vila Veira, mas moro em Goiânia desde 16, desde os 16. E aí, mano, você também mora perto de mim, e é isso aí. Juliette. Juliette, o Julietão. O brabo do Julietão. O brabo. O brabo, não. O Juliette é um álcool muito brabo. Eu queria ter um. 31 anos de idade, é advogada e maquiadora. Natural de Campina Grande. Hoje moro em João Pessoa com uma amiga, com apenas 6 anos de idade. Começou a lavar o cabelo de pênis no salão de sua mãe. Fez letras, não concluiu. Formou em direito, alguns anos depois. Minha família é humilde, fui a única que consegui me formar. Quero ganhar, fazer bala. Boa sorte pra você também, Juliette. É nóis. Kerline. Modelo influenciador. Eu não conheço nenhum influenciador. Será que eu deveria? Não sei. Não sei. Beleza. Intensa demais. Eu sofro muito ou tô muito feliz. Me divirto ao máximo. Principalmente sabendo que eu não posso não estar aqui, diz. Chegou até uma empresa pra gerenciar a carreira de influenciadores digitais. Me segundo ela, passou por um golpe. Precisou fechar o negócio e focar na própria carreira. Boa sorte pra você, Kerline. Lumena. Psicóloga e DJ. Doideira. Doideira. Achei massa. Considero que teve uma infância privilegiada. Estudando em boas escolas e tendo aula de balé e natação em inglês. Quero descobrir as outras lumenas que eu ainda não descobri. Doideira. Achei massa. Achei massa. Boa sorte pra você também, Lumena. Gilberto. Doutorando em economia. Natural de tijolo. Nem sei qual é o nome de ser. Pernambuco. Doutorado em economia e moro com a mãe na cidade paulista. Já trabalhou como vendedor de seguros. Foi missionário mórmon e cantor de coral. Sou da região, conheceu diversos países e realidades sociais pelo planeta. PHD na academia com o povo. Eu sou do povo afirma. Boa sorte pra você também, Gilberto. Gilberto. Vamos lá. Tá aí. Cirurgiã dentista. Muito doido, véi. Tem 27 anos e é cirurgiã de Lusiana. Galera de Goiás. Como assim? BBB Goiás. BBB Goiás 21. Tá com força aí, hein? Tá muito forte. Muito forte a galera de Goiás. Pra ver, eu deveria ter me inscrito também. Pra ver, eu deveria ter me inscrito e pronto. Thaís, grava um vídeo comigo também. Podia todo mundo gravar um vídeo comigo. Eu ia ficar muito feliz. Só os humildes sabem. Meu objetivo é entrar pra jogar e ganhar. Diz participante do BBB que você considera uma pessoa intensa e já fez um curso de DJ. Boa sorte pra você também. Boa sorte pra Lusiane. Nossa, Lusiane. Eu conheço Lusiane. Eu acho. De certa forma. Boa sorte. Sara. Consultora de Marketing Digital de Brasília. Não, não, não. Formada em publicidade. Tem mestrado em business. Já morou em Los Angeles no passado. Pretendi pra mora com o trabalho, mas teve os consustrados pela pandemia do novo coronavírus. Fácil convívio, mas personalidade forte. Não gosto de brigas ou das pequenas manipulações e de observar. Conta. Sara, boa sorte pra você também. Não sei como é que vai ser o novo BBB. Vai estrear dia 25 de janeiro. Daqui cinco dias. Meu Deus, eu acho que essas pessoas não vão poder gravar um vídeo comigo, tá ligado? Que triste. Galera, quem quiser gravar um vídeo comigo hoje, me manda mensagem aí no YouTube. Ou no e-mail. Ou qualquer coisa. Mas enfim, galera. É isso. O que vocês acham desses participantes? O Cidadão de Goiás tá em peso, né? Representa nós aí, gente. E... É nóis. É nóis. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu fiz esse vídeo assim porque, sei lá, eu não gosto de falar nem de BBB assim, falar da vida dos outros. Eu acho meio assim. Mas vocês gostam, né? Se eu passo vídeo assim da Viu, então eu vou fazer, né? Fazer o quê? Fazer o quê? Espero que esse aqui não dê tanta Viu, que eu não preciso ficar tão pressionado a gravar. Mas se der, eu vou gravar outros vídeos. De Big Brother, tá? Enfim, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Papai, amo vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima. E eu fui.